Salve pessoal primesa, acabei de chegar na exposição aqui agora do Mutarelli no Zé Pompéia e nossa o bagulho tá monstrão velho, tá muito foda, vários original, embaçado, olha o gatinho ali, o Nankin e eu vou ver um pouco da exposição, filmo um pouquinho para vocês, eu acabei de vir do Miss, então vim da exposição de quadrinhos de lá que tá muito foda também, e vim para cá agora deixa eu viajar um pouquinho, daqui a pouco eu filmo um trecho para vocês, beleza? Tudo no mesmo dia velho, vai estrear as exposições no mesmo dia super bonita a entrega deles, a nossa entrega, perdi a página, acabei de perder a página, mas tudo bem, tem outras mas é isso, o mais importante é esse lugar, esse lugar existir, esse lugar chamar os tiozinhos mais doidos que existe, quando eu vim para cá, eu não sei se o Vuto Lacazza ainda tá aqui, que é um cara que eu amo, a Gigi, caramba, que fez o Diomedes e o Macaco, eu brinco, é horrível isso, eu falo que eu sou fã da Gigi desde que eu era criança, mas é mentira, eu sou fã da Gigi desde muito tempo, caralho, Marcelino Freire Ferrez, puta que pariu, é, não, não sei, mas é que assim, é, se eu escrevo hoje é por causa daquele menino Ferrez ali, ó, o cheiro do ralo, mas é isso, é isso Ferrez, eu li Capão Pecado e eu quis devolver alguma coisa pra você e o cheiro do ralo, eu quis devolver o que você me deu com Capão Pecado, quando eu fazia quadrinhos, que aí eu tenho muito problema com quadrinhos ali, naquela parte ali, eu era um problema também, era um cara problemático, um cara fechado, mas quando eu entrei na literatura, esse moço, Marcelino Freire, é um cara que me pegava no canto ali pela mão, me trazia, e aí são as pessoas que mais me acolheram, são meus irmãos e, obrigado por estarem aqui, obrigado mesmo. Vocês mudaram a minha vida, mudaram a minha pessoa, tiraram uma coisa amarga que eu carregava, vocês fizeram isso. Eu vou ler um último trechinho pra, pra última música que ela é tão linda, é uma música que o Manu fez, é, em cima do meu último livro, O Filho Mais Velho de Deus, E.O., o livro 4, eu vou ler uma, uma coisinha, eu nasci em 1964, 1964, no ano do golpe, a minha infância era rodeada por algumas coisas que me fizeram odiar tudo isso, me fizeram amar o contrário de tudo isso, eu não vou falar todas em respeito a algumas questões, uma delas era o regime militar, a outra delas era a igreja católica, que é a coisa mais hipócrita que eu conheço na minha vida, qualquer pessoa que estude minimamente o que foram as inquisições, a catequização, ou qualquer doutrinação nos povos indígenas, é, não pode, eu não respeito ninguém que entre numa igreja, então, o ano que vem a gente tá muito fodido, pra mim, a igreja católica, a igreja católica, o poder militar, e os bancos, são a mesma merda, então, eu queria ler um trechinho curto, pra aqui a gente já sai direto do tamborão, né? Não, vambora, foda-se, guerra é guerra, guerra é guerra, eu não sou um cara político, eu não sou um cara político, mas eu sou de satã, é isso, né? Você já é minha exposição, eu sou do outro lado, do criativo, né? Da loucura criativa, do demônio criativo, do lado escuro, que a gente precisa acessar, pra... é isso, é só olhar um pouquinho do que eu faço, sabe, Oliver, o cara que ia ser nosso desenhista, o que tem? Ele faleceu, sério? Que merda! Venho, traz meu copo, dou uma golada com gosto, deixa eu ver o anel, esse aqui, ó, o grifo de Abdera, tá lá a moeda original, que eu comprei em Antuérpia, mundinho estica a mão, quase encosta na minha cara, observa o velho grifo, vende ele pra mim, que é isso? Eu te dei, você não quis, por que tá querendo agora? Eu não falei que estou escrevendo um livro? Acho que disse sim, então, o livro vai ter o nome da moeda, e como é que você vai assinar esse livro? Eu ainda não decidi, se assinar o mutarelo, e o anel é seu, eu assino, juro que assino, mundinho começa a tirar o anel do dedo, mas se detém, peraí, pra que você quer o anel? Isso não importa, dá ele pra mim, vai, como não importa? É claro que importa, isso não faz diferença, por favor, se quiser eu compro de você, mundinho tira o anel, e coloca na minha mão, eu o observo, é bonito esse anel, o Ferrez tem o igual, né Ferrez? Ele mostrou a letra. Só eu e o Ferrez teve esse anel no mundo, que eu desenhei, é bonito esse anel, é mesmo bonito, a torneira grotesca, agora parece realmente bela, eu estava lá, e era como se uma música, tocasse na minha cabeça, uma música monótona, monocórdica, cantada em uníssono, por todos os meus ancestrais, e meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu larguei os antidepressivos, depois de 28 anos de uso contínuo, eu tomei antidepressivo, e tarja preta, por 28 anos, troquei pelo álcool, fitoterápico, estou bem melhor agora, mas se a gente precisar, tem que tomar, quando precisa, tem que tomar, e meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu larguei os antidepressivos, depois de 28 anos de uso contínuo, a vida é muito mais emocionante, sem antidepressivo, eu estava ferido, profundamente ferido, estamos todos feridos, e eu esvaziei o meu copo, e o mundinho esvaziou o dele, e a Gildinha está ali, obrigado por estar aqui, e o Fred, e tanta gente, não vai dar para falar tanto muito, senão eu não vou ler, vamos lá, a vida é muito mais emocionante, sem antidepressivos, e eu estava ferido, profundamente ferido, estamos todos feridos, e eu esvaziei o meu copo, e o mundinho esvaziou o dele, então ele ergue o copo, em direção ao bar, e grita, ô feinho, está dormindo, manda mais dois, e eu olho o ser cunhado na moeda, esse grifo é o demônio, não é? ou se é, mas aí depende, depende, depende de que lado você está, está ligado? de que lado eu estou, depende para que Deus você reza, para que Deus eu venho rezando, não consigo parar de olhar para mim, esse em relevo, que salta da moeda, todo artista, ora ao diabo, eu vou repetir, todo artista, ora ao diabo, amém, que assim seja, feinho traz nossos copos cheios, beijo, grifo de abdera, eu e o mundinho, nos olhamos em silêncio, trocamos um sorriso, fim. aplausos, Aplausos